Fala galera, tudo bem? Desatriz, programa chamado Tipo de Fimento para comer Tipo de Fimento para comer Não usa o outro mesmo rumo Olha, olha tudo isto Começando com mais básico Para pular alto, é necessário que a insipula o botão de pular. Para abraçar o curto, fique rapidamente no botão de pular. Essa é a regra do salto alto e baixo. Acho que você está presente aí para frente. Vá para trás em quando está o ar. Olha, a fase 1. Começa. Conhecendo os blocos. Vamos lá. Pula, 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 pula o zizinho. O mesmo vale para pular, subir os blocos. Vamos lá. Pula, 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 eita. Vamos lá. Pula, 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 opa, aê. Olha, conheça os blocos notais. Ao morrer o vermelho, você recebe os amos cultivados até a morte. Morrer o gel é morte e entendendo nada. A larva tem tanto cultivo de florado. É possível remover o vermelho. É possível remover o vinhedo do vermelho e da larva apenas em conta de uma raça de vida ou de forma. Vamos ver o vermelho, aê. Vá para pula, pula, passão pela lava, aê. Olha, conheça os blocos. Pula, pula. Tenho o vinhedo de pular, mas já alcançado no bloco e tente de morrer de remar. O bloco super pula, pula, posto o vinhedo mais forte. A reja de ar, chato, alto e baixo, funciona nos dois. Vamos pular, pula, vai, 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 pula, pula, olha o que a gente está dizendo. Pula, pula, não pulou, né? Vamos lá, pula, vai, 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 aê. Pula, 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 os blocos com o momen e o muvem possuem o mesmo vinhedo do pula pura, mas é mais fácil. A muvem não salva você da remar. O momen é um pouco desvisual, né? A reja de sábado e baixo funciona nos dois. Vamos lá, momen, vamos lá. Pula, pula, consegui, agora é o momen. Olha só, o bloco Pacum possui o inédito saudade e o aumento de velocidade, mas funciona apenas numa vertical no parede. Púrbimo bloco, um pedindo-se para a frente vai, vamos lá, sepe, 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 udidi. Olha só, conheço os blocos de giro. Agora eu tenho o inédito de velocidade no mesmo nível e ando o giro em verdade. O santo é mais bom quando aumenta a velocidade de manhã. Vamos passar pelo giro, opa! Aí, não! Não, olha a dorita de sacos dentro aqui, ó. Cuidado pra cair, ae! Olha, conheço os blocos de velocidade. Choro. Eu tenho o inédito de vegetação no mesmo nível e da granada do santo a velocidade. Eu gosto de choro. Choro. Opa, opa! Conheço o bloco de blanco. Ele se rebra os blocos, não vou aonde você está. Vamos passar. E, ae! Olha, conheço o bloco de blanco. Remove o inédito vermelho e da barba, mas deve, ou não, você vem também. Se passar o vermelho roi, que perdeu o réu, e aí vai morrer. Vamos passar o vermelho, ae! Olha, conheço os blocos de fibra trática. Cada um deles possui um nível de rendidade de vermelho. Usamos para fazer. São o bloco sensível duro, bloco sensível médio e o bloco sensível fraco e o giro fibra trático. Vamos passar aí, ae! Olha, conheço a turma de vento. Ela possui uma força e correnta espírita, amarice e a força de acordo com a licência da particular. Quanto maior a licência, maior a favor. Olha, curva e matricula favorável. Olha, parte 2, anduando a valós. Ae! Olha! A parte, profissão, está baixo duro. Viva o cubo. Ixi! Caiu! A boa mão tem que estar de novo. Vamos lá. Pula, 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 pula. O cubo A é usar para limpar o ar com a arma para ativar o ar. Ae! Ae! Ativamos. Agora vamos passar e... Passamos para o P1. Olha, pode ser combinado com o contador para dar... serviço novo. Vamos lá. Pula, pula, pula. Olha. Pula, 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 pula. Ae! Ae! Agora vamos para o fácil. Olha. Não cortei o gel e vermelho. Não cortei o gel e vermelho. Então vamos lá. Pula, pula. Eita! É a cidade, né? Olha a cidade, né? Vamos lá. Pula. Ae! A fase 2. A fase 2, né? Vamos lá. Pula, pula, pula. Pula. Curtiririr. A fase... Pula, 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 pula. Opa! Não perdeu o gel e ponte. Não perdeu o gel e ponte. Ae! Ah! A fase 5. A fase 5. Vamos lá. Não perdeu a palavra. Pula. A... A fase 6. A fase 6. Vamos lá. Pula, pura, pura. Pula. Opa! A fase 7. A fase 7. Vamos lá, pula, pula Aê, a parte 8 Vamos lá Pula Opa Pula Pula Opa 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 Aê Vamos lá, pula Pula Aê A parte 9 Vamos lá, pula, pula Pula, pula Aê, a parte 9 Outras fases, né Andando, andando, andando Pula, pula Opa Não Aí, né Vamos lá, sep, 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 sep Vamos passar pelos mani Vamos lá, pula Pula, pula Pula, pula Rodri Então, vamos passar, né Uma outra fase Vamos lá, vamos perder uma lava Aê Vamos passar aí, ó O show, né Pula, pula, pula Rodri A vó vai passar outros, né Olha, para bem Mais fácil em breve Aê Aê A vó, vamos pula Mediário, né Medi Posso ver o próprio veneno E a curma faz Tem que promover E raiva de Roma Então, vamos pro médico Vamos lá Pula Pula Mas, sep, sep, sep Aê Peguei esse ponte Opa Toma cuidado com o veneno Opa Cuidado Opa Esse pedeu o veneno Pedeu o veneno Meu gão já já Voltamos aqui Então, vamos lá A outra fase Opa Opa Vamos lá Pula 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 Aê Agora vamos Pro Diz Opa Aê Vamos pro Baca de pesão Comível Tá Vamos lá Pula 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 Aê Agora vamos pra outra fase Vamos lá Pula 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 Rodrigo A prova vamos pra passar A prova vamos pra passar E Opa Eita Cuidado Cuidado Aê Aê A Pula 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 Opa Aê Opa Eita Aparelo Gelo Aê Vamos lá Pula Opa Toma Cuidado Pula Pula Parabéns Mas faz em breve Tá Então Vamos pro Cifício Tá Vamos pro Cifício Vamos Cifício 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 Algumas Pais Não Tente Vamos Pula Aê Aparelo E Fale Pô Né Foi Difícil É O Infimil É O Impossível Mas faz em breve Né Então Bom Cenhar O Vídeo Escreve A Saindo O Vídeo Escreve A Má E Até Bó Do Vídeo Tchau